Rapaz, essa daí eu quero pra mim. Gente, isso é verdade, ele conta pra todo mundo. Foi literalmente isso. O pessoal acha, muitas vezes, assim, que tudo são flores, né? Porque todo mundo se baseia pela vida no Instagram. Ai, é o casamento perfeito, a família é perfeita. E, na verdade, existem muitos desafios pra lidar, né? A carteira da Clarice, ela tem um pouco mais de liquidez do que a minha carteira. Embora nas duas a gente tenha nossas reservas de emergência, etc. Mas a carteira dela é um pouco mais líquida. Sejam bem-vindos ao meu podcast Conte com a Clarice, um ambiente que a gente vai falar sobre tudo. Saúde, emagrecimento, família, trabalho, estilo de vida, todos os assuntos de uma forma leve. E hoje, o meu convidado, meu primeiro convidado, né? É um convidado extremamente especial, meu convidado de honra. É uma pessoa que eu admiro demais, é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Então, vocês imaginam que o nível do podcast vai ser alto. Então, vamos lá, amor. Se apresente! Rapaz, pra começar, já foi, assim, né? Paulada, né? Responsa grande de estar estreando o podcast da doutora Clarice, né? Minha paixão, minha vida, como eu sempre chamei, desde sempre, né? E, pra quem não me conhece, meu nome é Paulo, sou esposo da Clarice, pai da Sara e da Letícia. E, nas horas vagas, sou o doutor investimentos e, na hora laboral, trabalho como anestesiologista ainda. Então, é o seguinte, gente. Eu preparei algumas perguntinhas, né? Pra falar com o Paulo, pra que ele passasse pra gente um pouco da informação. E vocês pudessem, assim, ter um pouco mais do conhecimento da gente, como casal. Mas, do Paulo, também, como investidor, como empresário, como médico, como pai, como marido, né? Então, assim, a primeira pergunta é... Vamos lá. Como você conheceu a mulher da sua vida? Isso é curiosidade de muitos, né? Então, diga aí, conte pra todo mundo. Pronto, a mulher da minha vida foi... Eu conheci no hospital. A gente... Eu já era médico, na época, né? A Clarice era estudante ainda. E ela foi fazer um estágio lá, onde eu era... Na época, eu ainda era concursado, né? Pra quem me conhece, sabe que hoje eu abobino concurso. Mas, na época, eu ainda era concursado lá do Hospital Municipal da Calcaia. E a Clarice foi fazer um estágio pela Unicristos, né? A faculdade que ela fez a medicina dela. E, enfim, quando foi num... Sei lá, nos primeiros dias que a Clarice estava rondando pelo hospital, ela acabou entrando, assim, no meu consultório pela primeira vez. E com dois amigos, três... Dois ou era três? Três. Eram três, né? Três colegas. E aí, quando eu olhei, né? No meu subconsciente, eu olhei e disse assim... Rapaz, essa daí eu quero pra mim. Gente, isso é verdade. Ele conta pra todo mundo. Foi literalmente isso. Tem gente que não acredita em amor à primeira vista, mas eu digo que ali não foi nem amor. Ali foi uma bomba atômica. E pronto. E depois disso, foi trabalhar muito, ralar pra poder atingir o objetivo final. É, e tem que deixar claro que eu era uma mulher compromissada, estava namorando, e ele também. Estávamos namorando na época, os dois. E aí foi o que deixou ainda o negócio mais complicado, né? E aí, quando ela saía do consultório, eu chegava pros meninos, né? Chegava pros colegas e perguntava... Ah, aquela velha sondada, né? E aí, como é que aí tá, não sei o quê? Aí eu disse, rapaz, esquece. Menina de família, já namorei bem umas 200 anos, e não sei o quê. Aí eu disse assim, graças a Deus que eu não sou ciumento. Vai dar certo. E depois de alguns meses disso tudo, acabou que a gente começou a namorar. E depois desse namoro, virou um noivado relâmpago. Pra quem não sabe, a gente noivou com 4 meses de namoro, oficial. E casamos, estamos 13 anos juntos. 13 anos. 10 de casados no civil e 4 meses no religioso. Muito bem. É outro assunto que a gente vai falar aqui. Com duas meninas. Com duas meninas. Com duas meninas lindas e maravilhosas. E tá, agora falando um pouquinho, saindo dessa parte do... Da fofoca. De como a gente se conhecer, da fofoca. Me fala, como é trabalhar e estar casado com a mesma pessoa? Então, ser sócio e ter um relacionamento com a mesma pessoa. É fácil? É difícil? Como é no dia a dia? A gente briga. Pode falar? Lógico. Quando o relacionamento, quando a gente trata de relação de casal, a gente... Eu, particularmente, acho que a gente, pra um casal que já tem mais de 13 anos juntos, a gente briga muito pouco. A verdade é essa. A gente briga pouco. E, geralmente, quando briga é por causa de algumas bobeiras minhas, principalmente os excessivos de telas, né? A gente fala tanto isso pras meninas, vira um mantra dentro de casa, e eu sou o primeiro irresponsável a não cumprir os acordos da tela. É o vício. Olha o vício. Hoje eu tô melhorando. Olha o vício. Olha o vício. Tô tentando melhorar. E, agora, quando o assunto é empresa... Aí o pau canta. Bonito, viu? Inclusive hoje, né? Hoje já começou o dia. Problemas na empresa. E a gente lá. Na verdade, são brigas saudáveis de empresários que pensam um pouco diferente. Isso eu acho extremamente saudável e importante pro crescimento da empresa. Porque a Clarice é aquela empresária que eu sempre digo pra ela, você não pode levar o seu jeito mãezona, irmãzona e amigona muito pra dentro da empresa. Porque, infelizmente, dentro do ambiente corporativo, às vezes você transmitir muita tranquilidade pro seu time pode dar aquela sensação muito de confiança. E eu já sou, digamos, aquele gestor um pouquinho mais linha dura, mais chato, mas sempre tentando ouvir os lados e tentar chegar no consenso. Só que quando o assunto é dentro de casa, não tem consenso. Ai, quem resolve sou eu, né? Sempre. Acaba que no final das contas... Embora, às vezes, eu consiga usar alguns artifícios que eu não posso falar, né? Mas a gente tem o background, né? Que a gente ajuda a conseguir as coisas. Muito bem. Não, e é importante a gente falar, porque, assim... É, Gabriel. O pessoal acha... O pessoal acha, muitas vezes, assim, que tudo são flores, né? Porque todo mundo se baseia pela vida no Instagram. Ai, é o casamento perfeito, a família perfeita. E, na verdade, existem muitos desafios pra lidar, né? Principalmente a gente que tem essa questão do trabalho em comum. Dois médicos dentro de casa, sócios. Então, assim, ele faz o financeiro lá da clínica, né? Da convívio. Então, tem muito trabalho que ele que resolve. E eu não resolvo nada desse trabalho, mas eu me meto. E ele olha pelo lado dinheiro e eu olho pelo lado emocional. E aí, é nesse momento que se choca. E aí, aproveitando pra falar desse assunto, eu vou falar um pouquinho sobre dinheiro dentro de casa. Porque é uma das dúvidas que eu recebo muito no Instagram. Do pessoal falar assim, ah, como é que fica a divisão? Tu paga a conta, ele paga a conta. Como é que fica essa parte? E eles perguntam muito quem é que é o econômico, quem é o que gasta muito, como é que vocês lidam em relação ao dinheiro, já que o Paulo trabalha muito com investimento, com seguros. Ele é muito estudioso no assunto. Como é esse aspecto dentro do nosso relacionamento? Quais são, assim, as maiores dificuldades? E o que a gente pode até abordar pra que outras pessoas possam servir de inspiração pra relação, pra ter uma boa relação com o dinheiro dentro de um casamento? Boa pergunta. Na verdade, é o seguinte, lá em casa a gente sempre costuma dizer que lá em casa é tudo junto e, ao mesmo tempo, tudo separado. Como assim? Porque é o seguinte, eu e a Clarissa temos nossas contas de investimento, as contas de investimento do casal, elas são praticamente juntas, porém, com estratégias diferentes. Então, assim, eu como sou mais antigo, pra quem já sabe, através do Outro Investimentos, eu já sou investidor há 10 anos, e por até mais tempo de estrada, digamos assim, eu já tenho muita pouca aversão ao risco. Então, a gente possui, basicamente, no Brasil, duas carteiras, uma que é administrada 100% por mim e uma que eu administro pra Clarissa com o perfil da Clarissa. Então, pensando do ponto de vista de investimento, a minha carteira é a carteira agressiva e a carteira da Clarissa é a carteira moderada, porque conservadores não dá pra nós dois. E também, não, mas isso é interessante esse equilíbrio, porque aí tem aquela coisa, assim, na minha carteira eu tenho aquela possibilidade de só precisar tirar um dinheiro. A gente precisa pagar alguma coisa, houve uma urgência, né? Então, a gente consegue resgatar o dinheiro em 24 horas. A carteira da Clarissa, ela tem um pouco mais de liquidez do que a minha carteira. Embora nas duas a gente tenha as nossas reservas de emergência, etc., mas a carteira dela é um pouco mais líquida. Então, pensando no ponto de vista de investimento, o dinheiro da gente, ele é junto, porque a gente tem um objetivo comum, que é exatamente atingir a nossa independência financeira o quanto antes. Já dentro de casa, tudo é separado. Porque eu acho que isso é importante, é uma coisa que eu sempre bati com a Clarissa. Porque quando um dos dois, no caso, quiser assumir, digamos, a responsabilidade sozinho, acaba que mais cedo ou mais tarde dá conflito. Pra quem é casal, quem é namorado, enfim, todo mundo já teve algum tipo de conflito, seja pequeno ou grande, do ponto de vista financeiro. Então, dentro de casa, eu tenho minhas obrigações, que são obrigações de pai, de marido, provedor das funcionárias, etc., etc. E a Clarissa tem a responsabilidade quase que integral das meninas, até porque são duas filhas, né? Duas meninas, duas mulheres. Então, ela que entende comprar isso, comprar aquilo que elas estão precisando, que não estão precisando. Parte da escola, de materiais de escola, a Clarissa que resolve, colégio, eu que resolvo o pagamento das escolas, das meninas. A gente tem uma carteira de investimento no exterior pras meninas também, já pensando no futuro educacional, universidade das duas. Mas, dentro de casa, a gente consegue ter uma separação bem interessante das finanças. Ela tem as contas dela, paga com o dinheiro dela, eu tenho minhas contas, que pago com o meu dinheiro, embora eu assuma a boa parte da carga do domicílio como um todo, da gestão de uma casa, né? As contas básicas, tipo, nós moramos de aluguel, né, pessoal? Deixar claro isso, né? Eu ia aproveitar, eu já vou falar do livro, mas já que eu falo. Então, aluguel, condomínio, colégio das meninas, as funcionárias da casa, feira, luz, enfim, todo o principal fica comigo. E as minúcias, as coisas de mulher, né? Mulher é mais diferente, né? Gasta mais com outras coisas que a gente não precisa gastar. E ela fica com as meninas nesse entorno. E aí, nesse caso, a gente tem uma separação extremamente saudável. E quando se fala do futuro do casal, já que a gente somos casados pensando numa vida pra sempre, já que o futuro é do casal e das filhas, a gente faz isso junto. É, e a ideia de separar as responsabilidades da casa me ajudam. Porque, assim, o Paulo, ele é super organizado financeiramente, né? Costuma o tempo inteiro estar ali calculando, se programando. Eu já não sou muito assim. Eu sou mais chato com números. É, eu não. Eu já sou mais relaxada nesse aspecto. Então, eu ter aquela responsabilidade na casa, ó, é X. Pronto. Eu sei que eu tenho aquela responsabilidade a cumprir. Isso é bom também pra mim. Porque eu me organizo, eu consigo, eu já tenho o meu dinheiro do meu auto pagamento. Às vezes se assusta, né? Esquece a parcela do seguro todo ano, né? Às vezes eu esqueço quando eu entro em maio, aquela parcela, aquele débil assim, pá! Aquela pequena parcela. Aquela pequena parcela. Não precisa falar, mas uma pequena parcela que entra na minha conta todo mês de maio, mas eu já estou calejada. Mas aí, justamente, assim, com essa questão da gente fazer a divisão e eu ter algumas responsabilidades, como, por exemplo, essa de pagar X por mês, porque vai pra isso, aquilo, outro, né? Eu consigo me organizar para a história do auto pagamento, que é uma coisa que eu aprendi com o doutor Investimentos, meu marido, né? Que é... Tá no livro, não tá, amor? Lógico. Eu nem li o livro. Mas calma aí que vai dar certo. Eu vou aproveitar e vou fazer aqui, ó, uma propaganda. Mas diga por que você não leu, né? Porque você está recebendo agora, né? É o seu. É, você fez a autógrafa ainda. Vou fazer depois, né? É, eu só vou ler. Nos bastidores, né? Pronto, eu só vou ler. Só deu tempo a sinal do Matheus. Beleza, então só vou... Eu só vou ler quando estiver aqui toda dedicatória. Mas esse aqui é o meu marido que lançou o livro, olha só. Sem plantões, tá? Isso aqui é uma caixa, olha como tá lindo. Agora olha o livro dentro. Fazer o spoiler aqui, né? Todo o spoiler. Venda aí que a gente precisa pagar as contas. Olha só. Ó, médico, faça o seu dinheiro trabalhar pra você. Mas é um livro que também vai ser pra profissionais da saúde, né? Então, o Paulo vai falar um pouco da jornada dele de investimento, né? Sim. E é sobre o autopagamento, que era o que eu queria falar, que eu aprendi com ele. Vou deixar o livro aqui. Sobre o autopagamento, que eu aprendi com ele, é tão interessante eu ter essa questão da abordagem, de saber quanto que eu vou pagar e ter minha responsabilidade financeira, que eu faço exatamente o autopagamento. O que é o autopagamento? É você se pagar, né? Como o nome diz, mas para investimento. Então, você... Vamos supor, você ganha 10 mil por mês. Me corrija se eu estiver errada. Mas vamos lá. Vê se você aprendeu alguma coisa com o doutor investimento. Você ganha 10 mil por mês, um exemplo, e aí você decidiu que o seu autopagamento, que é o dinheiro que você vai guardar para investimentos, para o seu futuro, é 2 mil por mês. Então, você vai receber os 10 mil. Ou seja, 20%. É, você vai receber os 10 mil e você... Primeira coisa que você faz quando você recebe o seu salário é fazer o seu autopagamento, tirar os 2 mil reais. E por isso, você tem que contar com 8 mil reais. Então, ao invés de pensar que você ganha 10 mil reais, você tem que pensar todos os meses que você ganha 8 mil reais. Porque o que as pessoas fazem de errado, e eu também fazia assim antes de aprender, era eu vou aqui pagar todas as minhas contas e o que sobrar, eu guardo. Só que nessa história de o que sobrar, eu guardo. A gente faz alguma... O que o brasileiro mais faz na vida? Não, a gente faz o quê? A gente se articula. Inventa uma conta. Pronto. A gente se articula para gastar alguma coisa. No final das contas, você acaba se articulando para gastar tudo. Então, assim, realmente a história do autopagamento ajuda. Na verdade, na maioria das vezes, gasta mais. Olha aí. É extremamente comum a pessoa que ganha 8, 10, 12, viver com uma vida de 15, de 20 e já começa o mês inteiro. Todo mês está endividado, entendeu? E aí não sabe por que o dinheiro não rende, acha que está trabalhando pouco, acha isso, aquilo, outro. E, no caso dos médicos, acaba morrendo o quê? De dar plantão. Então, o livro é exatamente para dar esses insights para a pessoa ter de volta o que eu considero de mais importante, que é a família, mas, consequentemente, tempo. Tempo para poder estar com a família, tempo para poder estar com os amigos, tempo para si mesmo e etc. Basicamente é isso. Nas melhores livrararias. Ó, falando, aproveitando de tempo, vamos pegar o gancho do tempo, certo? Qual é hoje o maior desafio que você tem em relação às crianças? Tempo, trabalho, investimento, crianças? Qual é a perspectiva que você tem para elas? O que você imagina de futuro para elas? O que você faz para envolvê-las? Enfim. Essa parte, eu concordo que eu sou bem negligente, né? Tem que falar a verdade, né? A Clarissa, pronto, como eu falei, uma das ações, a gente briga muito pouco, muito pouco, mas quando brigamos geralmente é em relação à educação e ao que a gente vai deixar para nossas filhas de legado mesmo, não legado financeiro, que isso aí é o de menos. Na verdade, eu nem quero que elas fiquem com muito dinheiro, na verdade, a nossa maior preocupação é exatamente a proteção e a sucessão de patrimônio, mas para que elas consigam estudar, ter uma formação e porque uma pessoa que tem seus estudos, ela consegue tudo, sempre será o limite. Mas, em relação ao tempo com as filhas, a gente sempre, é o que eu sempre tento, com a gente, a gente tem muito isso de, a gente tem um lema lá em casa que é qualidade de vida. A gente sempre teve isso como um mantra, tanto é que, tem mais de sete anos que eu não dou um plantão, a Clarice, eu acho que só deu plantão no começo da carreira, ainda quando estava na UPA, e logo depois também deixou de dar plantão, por quê? Porque o plantão, principalmente pensando na área médica, é algo que você está sempre trocando o seu tempo por dinheiro, sendo que nem é muito dinheiro, mas é muito tempo. muito tempo por quê? Porque aquele tempo que você está deixando de estar com a família é o tempo que você está deixando de se investir em si próprio, seja no ponto de vista de saúde, seja no ponto de vista de um curso, de uma formação. Então, isso é muito importante. Então, a gente tenta priorizar muito o nosso tempo para ficar com as meninas, porque a infância delas é a parte mais importante de toda criança, principalmente até os seis anos de idade, para quem estuda um pouco de psicologia educacional, sabe que até os seis anos a criança já vai estar com todo o caráter, com toda a formação dela ali plena e completa. Então, a gente se esforçou muito com a Sara, que já passou desse tempo, quer dizer, se a gente tivesse perdido esse tempo com ela, talvez não tivesse mais volta, inclusive, por coincidência, tem sete anos que eu deixei da plantão, para quem não sabe, deixei da plantão, quando a Clarissa estava no sexto mês de gestação da Sara. foi quando eu larguei, já pensando em estar mais dentro de casa, porque na fase da maternidade a mãe acaba sempre sofrendo mais do que o pai, isso é óbvio, porque a mãe é que tem o peito, né? E a mama é muito importante, principalmente nos primeiros seis, um ano da criança, e eu já pensava muito nisso, então, eu já meio que estava se preparando para largar isso, mas ao mesmo tempo que eu sempre tive, graças a Deus, tivemos organização financeira, organização temporal e laboral, para poder ter essa condição que a gente sabe que muita gente não tem, e é isso, mas eu concordo que eu poderia ser um pouco mais, digamos, presente, eu não sei por ser meninas, eu tenho dificuldade de brincar com as meninas. Mas dá atenção, mas você brinca, você lê. Eu gosto mais do aconchego, de ler, mas assim, papai, vamos brincar de Lego? Aí eu fico pensando, filho, eu não sei nem desenhar uma casinha no papel, ainda mais montar um Lego, aí quem monta Lego com ela, Clarissa, e assim por diante. E aproveitando essa pergunta aí do tempo, da caixa das crianças, como é que funciona para ti a divisão dentro de casos afazeres de homens e mulheres? Qual é a tua responsabilidade de afazeres e quais são as minhas responsabilidades? Assim, dentro de um lar, homem e mulher, papel de cada um. Bixi. Eita, agora tu me pegou. Não tava no escreve. Porque essa aí a gente não treinou em casa, não. Não tava, mas a maioria, só disse, vou te perguntar isso e isso, te vira. Na verdade, assim, dentro de casa, os afazeres é o seguinte, eu resolvo o que o homem geralmente resolve dentro da casa. Então, resolvo se quebrar alguma coisa, eu resolvo quando a funcionária falta, pagamentos, os pagamentos da casa, eu resolvo, ah, quero fazer uma reforma, não sei o que, eu que tenho que contratar o time, eu gosto de arrumar cama, não tinha esse hábito, aprendi, né, recentemente, tô arrumando até a cama, coisa boa. Tá linda mesmo, tá ficando bonita. Tem aquele livro, né, que fala que se você não tem capacidade nem pra arrumar a sua cama, quanto mais pro resto, né? É, e eu tenho um toque, né, eu acordo e fico esperando pra levantar, bora, levanta. Ah, e ainda prepara a cama pra noite, né? Tipo, tem os hotéis chiques, você vai pros cantos chiques, né, tem a abertura de cama, né, eu faço a abertura de cama pra Clarice, há no mínimo, oito anos já, desde sempre, Não, acho que no comecinho, a gente não tinha muito isso, não era? Mas deve, mais uns oito anos que a gente, eu abro a cama se não tem agrado, né? É, se não tem agrado, deixa ser mentirosa, que se não tiver, tu vem atrás. Mas assim, deixa eu complementar essa história das responsabilidades. O que que eu vejo hoje? Aí eu vou dar a minha opinião. Que as pessoas estão invertendo os papéis. Sim. E isso é o que tá dando muito problema de relacionamento, assim, as mulheres, elas querem fazer o papel do homem, e eu vou dar um exemplo hoje, eu tava lá no treino, né, no crossfit, e aí eu vi uma situação, não vou expor o nome de ninguém, né, mas assim, eu vi uma situação que era, era lá na aula mesmo, todo mundo, tudo, e aí tinha um casal. E aí tinha acabado o treino. E ela que foi guardar os pesos dele. Ele estava sentado, muito pleno, bebendo água, e ela estava carregando uma caixa, a menina é dessa finura, carregando uma caixa desse tamanho, em tempo de se quebrar, e o homem olhando. Por isso que eu não faço crossfit. Não, a questão... Porque quando eu treino muscular, você é o personal que pega as barras. Não, a questão não é essa, a questão é porque assim, é muito inversão de valores. E aí diz assim, quem está errado é o homem. Não, na verdade, ela se posicionou para pegar o peso. Ela poderia ter ficado, ela poderia ter dito para ele, você podia guardar, por favor. Mas assim, a mulher está querendo tomar o lugar do homem, o homem está querendo tomar o lugar da mulher, a gente vê essa inversão, eu tenho colegas que são médicas, que morrem de dar plantão, elas que fazem supermercado, elas que cuidam das crianças, elas que resolvem com o funcionário da casa, elas que vão ao banco, elas que resolvem se o carro deu um problema. Aí eu digo assim, cadê o homem? Não, ele está assistindo televisão, no sofá de casa ou está no celular. Então assim, às vezes, o que eu vejo que vem acontecendo é que graças a Deus lá em casa é muito bem estabelecido. Então assim, eu tenho a prioridade... Lá em casa a revolução não chegou não. Não chegou. Então assim, lá em casa eu tenho, eu faço papel de mulher dentro de casa. Então assim, as meninas, arrumar a bolsa das meninas é minha responsabilidade. Arrumar penteado, dar banho, eu foco muito nisso nas meninas, brincar, de fazer a parte de desenvolvimento intelectual, então estudo, de ensinar, é muito mais comigo. E o Paulo, ele faz a casa rodar. Então assim, faz aquele processo acontecer para que eu esteja ali com elas, cuidando delas, educando, ensinando, mimando, o que for que eu faça, tem que ter por trás alguém para me dar sustento para isso, né? Tanto no sustento de eu não trabalhar full time, de eu ter a minha organização de trabalhar ali o meu período que eu trabalho enquanto elas estão na escola, quanto também de ter ali o suporte de estar resolvendo o resto. Ele está resolvendo a casa, eu não preciso me preocupar se vai ter almoço, se não vai ter, se tem comida, se está faltando arroz, se está faltando carne, eu não sei nada disso, eu não faço supermercado, não vou na farmácia, meu carro, eu nem abasteço. Todo final de semana ele vai lá e abastece, porque nem abastecer, deu problema, ele chega no carro. Calibrar a opinião, não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que é isso. Ele diz assim no carro, tu não está escutando esse barulho batendo, não? Eu disse, não. E aí ele, minha nossa senhora, na verdade eu troco de carro, porque assim, pego o meu carro, que tu chamava de lata velha, mas que pelo amor de Deus, o outro que está mais novo bate mais que o meu. É, ele fica brincando, meu carro está lata velha, tem tanto barulho que faz, porque eu caio em todos os buracos. Mas assim, e essa divisão, ela funciona muito bem, então assim, a mulher tem que fazer o papel da mulher dentro de casa e o homem tem que fazer o papel do homem. Então eu não vou me meter de fazer coisas de, ai, vou mandar consertar, vou ligar para fulano, consertar, não sei o que, vou nada. É, nesse ponto de vista, a gente é extremamente conservador lá em casa, graças a Deus. Já éramos um pouco, eu sempre fui meio chato com isso, a Clarissa teve uma fase que era um pouco mais aberta a algumas coisas, ela tinha algumas ideias. Rebelde, rebelde. Tipo, era que eu não concordava, mas para o bem-estar da minha convivência domiciliar, eu ficava calada, né, e quando esbarrava, ela ficava ali, tinha um arranca-rabo, ai depois pensava, é, eu acho que ele tem razão, mas não dava o braço a tosseia, depois dava, mas isso é, isso é, isso é para a gente, é ponto fechado. E isso ajuda muito. Papel de homem é papel de homem, papel de mulher é mulher, e estamos conversados. É, e entender disso no relacionamento, é, traz muita saúde para a família inteira, né, com certeza. Então, as meninas, elas sabem exatamente o que elas vão pedir para o Paulo, e o que elas vão pedir para mim, elas já sabem. A verdade, é o que a gente sempre fala, né, dentro de um ambiente familiar saudável, que você tem como, ou ela, a família, de um ponto de vista mais conservador, você não pode esquecer de uma coisa, e a hierarquia, ela tem que existir. A hierarquia, ela foi feita exatamente para dar resultado. E a hierarquia não foi para, ah, eu sou maior do que ela, não. E a hierarquia foi para ter um senso comum das ordens das coisas, Não é para ser nada opressor, o que as pessoas pensam, né? Exatamente. A hierarquia é só para você ter uma ordenação, você precisa ser ordenado, porque se você não for, vai virar bagunça, e dessa bagunça, vira as aberrações que a gente acaba convivendo no mundo de hoje. E aproveitando esse assunto, vamos entrar sobre a religião? O que eu mais receptivamente pergunto é sobre a minha conversão, como foi essa questão da minha conversão para ti, se tu se chocou, se gostou, se não gostou, como foi o teu apoio ou não, e também sobre ti dentro do catolicismo, como foi a tua jornada, assim, desse último ano, da conversão, e o que é que mudou? Rapaz, o que eu disse ontem até para ela, eu acho que mudou tudo. É impressionante como a gente se considerava um casal feliz, saudável, saudável do ponto de vista financeiro, de saúde mesmo, de relacionamento, de certa forma, nos sentimos dois médicos bem-sucedidos, não só do ponto de vista financeiro, porque quando você fala bem-sucedido, as pessoas só acham que é dinheiro, mas bem-sucedido na profissão, estamos, tanto a Clarissa como eu, estamos nos nichos que escolhemos estar, né? Eu disse até num podcast, um podcast atrás, né? Que isso é muito importante, porque você hoje, ser médico e conseguir fazer a medicina que você sempre quis, que você sempre sonhou, e não ser obrigada a fazer a medicina que os outros querem, isso é muito importante, é uma vitória, na verdade, é uma bandeira, e a Clarissa faz isso de uma maneira plena, pleníssima, né? Eu faço o que eu gosto. Isso é fantástico, e a conversão da Clarissa foi fantástica, porque assim, eu sempre fui católico, eu me digo que era católico entre aspas, por quê? Porque eu fui católico porque eu fui batizado, tinha feito minha primeira comunhão, mas sempre fui, digamos assim, eu sempre fui um, na época da escola, a gente vai até falar desse assunto já já, mas na época da escola era o quê? Era o gordinho nerd, né? Eu sofri um bullying desgraçado, na época era apelido, que hoje é bullying, mas na verdade eu tinha vários apelidos que não me infligiam em nada. Chupeta de baleia. Era, chupeta de baleia, por exemplo, é um apelido de infância. Se eu chamasse, se eu chamo hoje uma pessoa de chupeta de baleia, no mínimo eu vou bater na delegacia, né? Como pra você ver como o mundo tá chato, né? Mas enfim, e aí eu passei muito tempo, né, meio que fora da igreja, por outras questões que eu nem vou comentar aqui, porque senão a gente vai bater na delegacia depois também. E aí quando a Clarissa, e quando eu conheci a Clarissa, a Clarissa era espírita, mas por quê? Porque era espírita de nascença, a mãe era espírita, o pai, a avó, enfim, a família inteira. E aí pra mim, eu achava, eu vi o espiritismo, eu nunca vi o espiritismo como uma religião, achava mais uma, digamos, uma forma de ver, uma linha de pensamento. E achei até interessante, pra ser bem sincero, li os livros, alguns livros do espiritismo, e a gente frequentava até um centro espírita, que era o Paz e Bem, que é mais um grupo de estudo espírita do que um centro espírita, e achava bacana. Mas não era algo que me atraía, não era algo que me prendia. E acabou que realmente a gente não acompanhava. E aí a Clarissa sempre se questionando, começou a se questionar várias coisas, até que teve um belo dia, e eu era muito questionador em relação às crianças. Eu sou, apesar da Clarissa ser muito mais presente em tudo das meninas, mas eu fico ali na retaguarda, mas sempre com os pensamentos de proteção. Sempre é proteção. E aí eu cheguei um dia, e a gente tomando um vinho, hoje eu estou bebendo uísque, não é café não. Eu bebendo um vinho com ela, e aí eu disse assim, a gente precisa resolver as meninas. Aí a Clarissa, como assim? Vamos cá, uma criança, até entrar na universidade, uma pessoa, um ser desse, a vida dela é dividida em três terços. Três terços. Você pega 24 horas do dia, divide por três, dá oito horas. Oito horas, essas meninas estão dormindo. Oito horas, essas meninas estão no ambiente familiar. e oito horas, essas meninas estão na escola. As oito horas, que elas estão dormindo, espero eu que não estejam sonhando besteira. E aí estariam protegidas. As oito horas do convívio, só depende do pai e da mãe. Né? A gente sabe que é mais fácil tacar na frente de uma televisão, e está tudo certo, mas a gente não, a gente, principalmente você, não faz isso. Então, isso dá trabalho. Dá. E é um trabalho extremamente louvável, mas dá trabalho. Você não bota a tela, você não fazer isso, aquilo, outro. e oito horas, ela está na escola. Às oito horas da escola, só Jesus Cristo, Maria José, sabe o que acontece dentro de uma escola. E aí eu cheguei para isso assim, ó, do jeito que o mundo está, não tem condição. Então, a gente chegou para isso assim, na minha visão, né, eu dizendo para ela, na minha visão, eu tenho três saídas. Ou a gente faz o homeschooling, e a gente pode ser descoberto pelo aquele rapaz e ser preso. ou a gente bota uma escola militar que elas não têm idade ou elas vão para a escola católica. Mas que escola católica hoje em dia? Então, é, mas aí vamos lá. Mas só complementar a história que a gente está falando, né, de estar se sentindo feliz, estar se sentindo bem financeiramente, mas faltava algo. Faltava. E um dos pontos, sem dúvida alguma, era a questão das crianças, né, o direcionamento religioso para elas, a própria escola, né, então assim, esse foi um dos pontos. Porque ele sabia que com o direcionamento religioso bem feito, seria mais fácil a gente conseguir guiá-las para o caminho do bem, digamos assim. Então, sem dúvida, assim, depois da minha conversão que eu acho que mudou muito também foi a gente ter o olhar para o mesmo caminho, né, principalmente para as crianças, para a gente também, óbvio, né, como casal, mas principalmente para as crianças, a gente tem o olhar, é a salvação delas, né, então a gente tem o mesmo olhar, então a gente vai ter, a gente já pensa em tudo focando nisso, né, então acho que isso foi uma coisa que mudou. E elas, a Maria, melhoraram substancialmente, depois da conversão. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto? Eu vou para um assunto maravilhoso. Você chegou a falar um pouquinho agora aqui nesse comentário sobre saúde. E aí eu queria te perguntar, meu amor, como é ser casado com um médico que só fala de, saúde, emagrecimento, alimentação, treino, como é? É fácil, é tranquilo, você gosta da vida fitness ou é difícil? Como é? Rapaz, eu vou ser bem sincero, para mim não é um desafio, porque desafio foi feito para ser vencido, como você já sabe que a gente já vence, eu já venci algumas vezes, mas é um pesadelo. Muito obrigada. Para quem não sabe, isso é até interessante essa pergunta, porque a pobre da Clarissa leva até umas chamadinhas diretas de pessoas maldosas, dizendo assim, Maria, ela faz isso e aquilo outro e o marido é cheinho, é gordinho, né? Aquele negócio. Para começar, eu vou logo dizendo, eu estou pouco, para quem pensa ou acha isso. Na verdade, o que acontece, eu sempre fui, acabei de falar, o meu apelido de infância era chupeta de baleia, pessoal. Então, assim, eu nunca fui magro. Eu sempre vim para a classe, a última vez que eu passei por 70 quilos foi quando eu passei por eles, 70, 71, e ficou. O 80, a mesma coisa, não adianta. Eu sempre tive a constituição corporal larga, eu tenho umas pernas gigantescas, eu tinha um personal que dizia que as minhas pernas eram pernas de elefante, que nem adiantava eu me estressar, porque elas iam ser grossas eternamente. Então, eu não sou gordo de ser, digamos, porque existe aquele gordo irresponsável, o gordo, que era magro e se tornou gordo, que é aquela gordura 100% abdominal, aquela gordura centrípeta, a gordura visceral que mata. Eu sempre fui assim, galera. Não tem jeito. Se você pegar uma foto minha com 2 anos de idade, eu já pesava 30 quilos. Era enorme. Eu, com 16 anos, eu pesava 99, com a pressão 20 por 10. A Clarissa já me secou 3 vezes acima de 30 quilos. Ela depois pode até botar as fotos para vocês verem. Só que, infelizmente, como eu sempre falo, eu tenho duas taras na vida. É, viajar, beber e comer, tanto é que eu estou bebendo uísque. Mas, assim, ela sabe, não é que eu seja irresponsável, eu faço, eu como bem, né? Ela sabe, eu não como açúcar, eu não sou comer muito carboidrato, né, amor? Eu como pouco, porém, o que eu como de saudável, eu como? Muito. Como muito. Então, assim, Mô, vou fazer a dieta cetogênica, se eu pode comer carne, beleza, eu como um quilo e meio de picanha, entendeu? Sem farofa. Mas eu como bem, sempre comi, adoro comer, é um hobby para mim, ela sabe, e ela também sabe, da mesma forma que eu como, eu faço jejum intermitente de 24 horas, faço jejum em 36, eu brinco de fazer jejum, para mim não tem problema nenhum, faço 200 vezes, mas eu tenho dificuldade, para quem não sabe, eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que é bariátrica, o filho dela, que é meu primo legítimo, é bariátrico, a neta da minha tia, que já é a filha de um dos meus filhos, é bariátrica, a família da minha mãe é toda cheinha, todos são. Então, eu já tenho isso de família, eu sou desde assim, desde que eu nasci, que eu sofro, digamos, com o peso. Efeito sanfona. Efeito sanfona, etc. Fico estressado? Fico, me estressa, até porque, quero não querer nem mais da minha esposa, mas ela não tem culpa, para deixar bem claro, inclusive, ela se esforça, faz a parte dela, eu juro também, que eu faço, a minha, na maioria das vezes, mas é algo que, é o que eu digo, você tem que ter desafio, porque se for tudo muito fácil, não tem graça, então, meu desafio é o que? É sempre, está perdendo peso. É o desafio, e a história do efeito sanfona, é engraçado, porque assim, o que eu noto para o Paulo, é o mesmo que eu noto para os meus pacientes, eu digo que o Paulo é o meu paciente mais difícil, porque eu passo a suplementação, aí a suplementação, quando eu passo para 30 dias, dura 90 dias, eu pergunto assim, só para a sondagem, eu digo assim, você está tomando os seus suplementos? Estou. Aí eu disse, então, para ir acabar? Não. Aí, eu sei que não está tomando direito, que eu só pedi para 30 dias. Os injetáveis, leva para casa, e a gente não? Eu levo injetável para fazer em casa, e a gente não faz, ele não lembra, enfim, eu deixo a prescrição lá na clínica para ele fazer, aí ele não faz. Os endorvenosos, acho que está com um mês, né? Que era para ver lá. É, já era para ter ido lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas essa história do efeito sanfona, gente, é porque a maioria das pessoas, elas estão acostumadas ao quê? Elas passam por um desafio, que é o emagrecimento, como já aconteceu com o Paulo, pelo menos umas três vezes, de perder 30 quilos. Três vezes já. Elas perdem esse peso todo, e aí, quando elas chegam ao final do resultado, elas entendem que... Vamos comemorar. Não, elas entendem que elas conquistaram aquilo. E aí, a partir do momento que elas acham que conquistaram aquilo, elas acham que ali acabou o desafio. Mas eu gosto de explicar lá no consultório que são duas caixas. Então, você entra numa caixa que tem um labirinto gigantesco, e tem altos e baixos e muitos desafios. Mas, quando você sai dessa caixa, você tem emagrecido, tem o seu resultado. Então, você entrou de um jeito, passou por altos e baixos, por desafios, se perdeu, se encontrou, e aí você teve o resultado e emagreceu. Pronto. E agora que você emagreceu, você entra numa outra caixa, que também vai ter altos e baixos, vai ter muitos desafios, e aí você sai dessa caixa mantendo o peso. Então, o desafio de manter-se magro é o mesmo, ou até mais difícil, do que o de perder peso. Com certeza. A primeira caixa é moleza. A segunda caixa é que, quando eu consigo sair da primeira caixa, eu, caralho, consegui. Vou fazer o quê? Vou comemorar. É a comemoração. É o quê? Comer. Coloca um pi no podcast do palavrão. Não, mas podcast comigo, se não tiver um palavrão, não valeu, não. Então, vá, para finalizar, quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Amor. Quero saber como foi conversar, tete a tete, com o seu melhor amigo, melhor, né, seu amante, amigo, parceiro, mas ao mesmo tempo, ter um desafio de talvez escutar coisas que talvez você não gostaria. Não, não escutei nada que eu não gostaria aqui. Olha, eu já sabia que convidá-lo para o meu primeiro podcast. Principalmente a pergunta do empresariado. Você sempre... Empresariado, é. Não, olha, seguinte, eu já sabia que eu ia te chamar, o meu marido, ele é sem papas na língua, é um colérico nato, né, então, ele não é nada podado, o que ele quiser falar, ele fala, né, então, para mim, eu já estou acostumada. E foi tranquilo, foi ótimo, eu adorei escutar você falando, nesse sentido de que agora eu sou a entrevistadora, e você é o convidado. Eu gostei, porque aí você olha por um outro aspecto, e não só vendo você conversar. Então, se foi assim, foi muito fácil, vamos ter que fazer o segundo. Segundo, cheio de desafios, igual aquele que eu falei, a gente fazia uma pergunta assim, ó, pá, e eu mando uma pergunta para ti, sem a gente combinar nada, sem a gente conversar nenhum assunto antes. Está fechado. Então, está fechado, então, pronto. Então, gente, terminamos por aqui o primeiro podcast Conte com a Clara, com esse convidado maravilhoso, amor, quero te agradecer, né, para aceitar o convite, não tinha outra opção, tinha que vir, né, e depois eu te mando a conta, tá bom? Olha, eu só fiz no dinheiro. E assim, eu estou muito feliz por esse primeiro podcast, vocês que assistiram, curtam, comentem, compartilhem, e fiquem ligados, porque terão outros, muitos podcasts que virão no Conte com a Clara. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.